E agora o fado, dedicado a toda a malta da beca, e sobretudo a mim. Sou António e sou bom fadista, vendo pentes ao vinteiro. Quem é o António? Quem é o António? O António é um homem extraordinário. Está esperto. Eu vim aqui para te falar do meu amigo António. Andrar pela janela a saltar dos andimes foi completamente a luz, entrar na minha vida. O António é amor. Um homem destruído. Eu, com a gaja, dentro de uma panela de caldeirada. Estás a ver? A maior carne, ia comer caldeirada. E enguias, e ocaraças, cação, e tudo. Opa, as caldeiradas. O grande caldeirado está metido. Ah, mas é tudo mentira. Chama-me essa merda. Chama-me o coração da beca. Nunca vais poder pôr as mãos em cima de uma bifana destas, não?